Quem tem a vocação, quem tem talento, não é verdade? E falando nisso, nós também queremos conversar com alguém muito talentosa para estar orientando as mamães com seus bebês. Aliás, quando a gente é mãe de primeira, marinheiro de primeira viagem, como a gente sofre? Ai meu Deus! Mas ainda bem que tem esses anjos da guarda que podem orientar a gente, né? Vocês aí, jovens mamães. Então, aqui está conosco a doutora Viviane Borges, psicóloga do Hospital Bom Samaritano, que tem feito um trabalho incrível com as mamães e futuras mamães. Boa tarde, tudo bem, né? Boa tarde, tudo bem, Tessa? Mais uma vez recebendo você é uma alegria. É um prazer estar aqui. Estou sabendo que na segunda-feira tem mais um curso para as futuras mamães e mamães? Isso, segunda-feira vai ter o curso O Furor para Bebê. Como estamos no mês das mães, o Hospital Bom Samaritano vai presentear as mães com dois cursos. O primeiro já foi, que foi o Chantala, que foi a massagem para bebês. E aprenderam a fazer a massagem? Aprenderam, foi uma delícia. Eu cursoo muitos bebês, muitas mamães. Foi muito bom. Agora, segunda-feira vai ter o curso O Furor para Bebê. Que é o bebê no balde, olha aí, gente. É o banho de balde. Banho de balde, olha aí. Por que o balde? Explica mais uma vez para nós, doutora Viviane. Sim, o bebê quando ele nasce, ele passou nove meses numa vida intrauterina. Então, ele vivenciou um ambiente apertado, aconchegante, seguro. E de repente, esse mundo que não é apalpável, não dá para pegar, a criança de repente, ela assusta. Então, é interessante que a criança tenha uma adaptação nessa vida extrauterina também. É o Dr. Carpe, que é o casulinho que nós fizemos aí para os bebês, para colocar dentro do balde, né? Ele que ensinou essa técnica do casulinho. Ele também tem uma teoria sobre a falta do quarto trimestre de gestação. Então, os bebês, todos os bebês, eles nascem prematuros. Porque teria mais três meses dentro da barriga. Mas como é que um bebê de três meses nasceria no canal do parto? É verdade. Não tem como. Então, todos nascem prematuros. Então, esses três meses é de grande importância que a criança, ela tenha essas vivências que ela tinha dentro do útero. Ela sinta esse ambiente apertado, aconchegante, para ele se desenvolver bem. O bebê, ele tem que ter esse afeto, esse apego. E essa segurança também. Isso, é uma segurança para o bebê. É. A gente nota que toda vez que vai colocar um bebê recém-nascido numa banheira grande, ele assusta, assim, ele fica assim, procurando apalpar. E no balde, não tem jeito. Ele vai achar que está... Ele vai achar, principalmente assim, durante os três primeiros meses do bebê, é interessante que a gente dá o banho de balde, enrolado nesse casulinho, que é aquela toalhinha, né? Que é aquela fraldinha enrolada. Então, o bebê, ele está com uma contenção, todo seguro. Ele vai sentir muito mais seguro quando é colocado no balde. O balde, ele tem o formato do útero. Parece a barriga da mamãe. Agora, a gente falou o furô de bebê. O furô mesmo, lançado aí para que as mães possam comprar, é caro. Mas tem um balde no supermercado, no pão de niz. Conta desse balde. Sim. O thumb tube, né, que é um balde, ele é 150 reais, Tessa. Que é o furô. Que é o furô para bebê. É vendido, né, na internet, aqui em Valadares não tem ainda. Mas o balde, vou falar até a marca, porque ele é muito parecido com o da San Remo. É esse que está aparecendo aí, olha, ele é da San Remo. Ele deve estar na faixa de 15 a 17 reais. É esse meu balde que eu uso lá no Hospital Bom Samaritano. Olha que beleza. Ele deve estar na faixa de 15 a 17 reais. Então, toda mãe, ela pode comprar um balde desse ainda depois, ele é durável. Depois ela vai, depois que o bebê crescer, ela ainda vai usar, né, em casa. É, e é mais barato que uma banheira, com certeza. É mais barato que uma banheira. Não precisa de banheira. O bebê pode tomar um banho completo aí no balde. E essa técnica, tanto do relaxamento como o banho mesmo, vai ser ensinada segunda-feira no Hospital Bom Samaritano. Que horas? Porque é bom que vocês estejam preparados para irem lá, viu? Os papais também podem ir? Isso, os papais podem ir, as vovós podem ir. É muito importante que quem esteja ajudando a mãe, ela esteja presente no curso também. Todas estão convidadas. Não paga nada. Já estão perguntando, se perguntando, será quanto que paga? Não paga nada. E você vai ter a oportunidade de aprender essa técnica para que o seu filho fique mais calminho, mais seguro e protegido. Que coisa boa, né? Isso é muito bom. Relaxa os bebês, as cólicas. Acaba com as cólicas, Tess. O bebê que toma o furô todos os dias, o banho de balde todos os dias, minimiza muito as cólicas do bebê. Então, é muito importante que as mães, elas compareçam segunda-feira no Hospital Bom Samaritano para aprender essa técnica. Às 15 horas. Às 15 horas. Com a doutora Viviane Borges. E você vai amar, eu tenho certeza. Eu não tenho mais bebê. A minha neta está com 8 anos. Mas eu fico doida para aprender essa técnica, que de repente eu poderia até ensinar, não é verdade? Isso. É isso. Pois é, quem sabe eu vou estar lá também. Isso, vai ser um prazer receber vocês. Tudo bem, querida. Obrigada pela presença e volte sempre para estar orientando aí as futuras mamães e as mamães. Principalmente essas mamães aí, varieiras de primeiras viagens. Porque o segundo filho, às vezes, é igual ao primeiro também, sem experiência. Isso. Eu vou só dar uma palavrinha aqui. Os bebês podem ir desde que nasce, já podem ir. O bebê está com uma semana de vida, já pode ir para o curso também. Até 6, 8 meses de idade, podem participar do curso. Que beleza. Então tá, querida. Obrigada. Até a próxima oportunidade. E a gente volta já, inclusive, na região lá da Ibituruna, nós temos um espaço de beleza que se chama Instituto Dijanine Bittencourt. Você já ouviu falar? Dijinane. Dijinane. Dijinane, né, Dijinane? Conheço, claro. Dijinane. Toda vez que eu vou falar o nome dela, eu misturo com o nome de uma colega que eu tenho. Mas é muito bonito o espaço, né? Então, esse espaço vocês vão conhecer agora, depois de um segundinho com Didi Campos. Dijinane. Tudo bom.